O ex-ministro do governo Lula, José de Seu, está prestes a voltar para a cadeia. Na verdade, está voltando a qualquer momento. Aí você que acessa o bloco social pensa que a gente só posta notícia difamadora do Bolsonaro. Não, não, não. A gente posta de todo mundo. Na verdade, José de Seu, o famoso José de Seu, ex-ministro do governo Lula, foi condenado a voltar, foi convidado a voltar para a cadeia pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que negou o recurso que o petista vinha para ficar fora das grades, falando, dando entrevistas, brincando. Bom, muita gente comemorou, muita gente ficou triste. Na verdade, o que muita gente petista quer é ver o Lula solto. Se o José de Seu está preso ou não está preso, se está lá, se está cá, tanto faz, tanto importa. José de Seu passou um tempinho solto, depois que o Superior Tribunal Federal liberou ele para dar uma voltinha, mas já está voltando. Quer saber mais sobre a sua condenação? Eu vou postar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou dessa notícia, curte, comenta, aperta no sininho, compartilha, que a gente está sempre aqui falando esse tipo de notícia sobre o circo chamado Política Brasileira, que todo dia tem um show para você. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau. Tchau.